O disparo de um rocket da faixa de gás em direção ao sul de Israel obrigou o primeiro-ministro israelita a interromper precipitadamente um comício da campanha para as primárias do partido Likud, em Ashkelon. O projétil foi interceptado pelo sistema de defesa israelita, conhecido como Cúpula de Ferro, mas o receio de que outros rockets fossem lançados na direção da cidade onde Benjamin Netanyahu conduziu o ato de campanha motivou a operação de evacuação. O chefe de governo já tinha sido obrigado a abandonar em setembro um comício para as legislativas em Ashdod, também no sul de Israel, quando as sirenes de alarme anunciaram o disparo de projéteis desde a faixa de Gaza. Quinta-feira, os membros do Likud votam para escolher um novo líder antes de Israel organizar a 2 de março as terceiras eleições em menos de um ano para tentar pôr fim à pior crise política da história do país. Obrigado. 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 Obrigado.